A Thali tá ficando careca, gente! E é tudo culpa minha! Tudo começou quando eu comprei uma tinta na internet que prometia deixar o cabelo da Thali rosa. Ela se comprou na internet? Eu comprei na internet. Eu acho que isso não é uma boa ideia, não? Como ela tava dormindo, eu não quis acordá-la e acabei aplicando a tinta enquanto ela dormia. Mas quando ela acordou, isso aconteceu. Meu amor, tô causando muito com isso aqui. Ai, tá passando! E do nada, o cabelo dela começou a cair, gente! Meu Deus! Meu cabelo tá caindo! Como assim? O que é isso? Esse é o meu cabelo! E agora? Será que ela vai ficar calma? Será que ela vai ficar careca? Será que eu vou sobreviver? Clica aqui pra ver o vídeo completo.